Eu não sei de onde vem essa força Que me leva a ter você Eu só sei que faz bem Mas confesso que no fundo eu duvidei De vimelo em segredo Guardei o sentimento e me sufoquei E agora é a hora Eu vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado Eu tô contando